O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi, Afoglu, tudo bem? Oi, Tocinho. Tudo bem e você? Ah, eu me tô anseinha, anseada, como Deus me manda, né? É. Eu soube que você queria falar comigo? Me queria, sim, Paulo. Sabe o que é? Nós me está tudo preocupada lá em casa com a Liana. Nós queria saber se me tem alguma novidade. É, tem sim. Ela vai operar amanhã. Ai, que bom! Então ela já me melhorou. Você me disse que ela só me ia operar se ela me melhorava. É, ela já melhorou sim, viu? Eu estou com pena dela, viu, Tocinha? Ai, Paulo. Eu também me estou com os corações partidos, viu? Pois é, Tocinha. Tão novinha, viu? Eu não sei como é que a gente vai fazer sem ela. Ai, Paulo, não me pense assim. Nós me vai risar muito pra ela, viu? Tudo vai dar certo. Ela me vai sair dessa. Que são muito viajante, Paulo. Olha, Tocinha, eu vou entrar, viu? Porque eu não... Quero ficar chorando aqui na rua. Tá bom? Olha, Paulo. Se você precisar de mim pra alguma coisa, é só me chamar que eu me venho. Obrigado. 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 Muito bem, Tocinha. Muito bem, Tocinha. Muito bem, Tocinha. Muito bem. É isso que eu tenho. Um problema no coração. É, Tocinha. A gente falou que você tinha um problema nos nervos pra você não ficar muito preocupada. Mas agora que você vai se operar, eu não acho justo que a gente continuaria a te enganar. É, maninha. A gente não queria te aborrecer, né? Davi, olha pra mim. Eu não vou morrer, né, Davi? Morrer o quê, Diana? Era por isso que eu não queria te contar. Doniça, é grave, não é? Fala. O doutor Jamal, ele falou que hoje em dia todo mundo tem esse problema de coração. Pera, né? Davi, não mente. Pra mim é grave, não é? É, Diana. É grave, sim. Olha, é grave, mas... Você vai sair muito bem da operação. Ai, eu tô com medo. Eu tô morrendo de medo. Não fica, meu amor. Não fica. Eu tô aqui com você, Diana. Davi, olha. Eu não quero morrer. Eu amo você. Eu tô feliz com você. Não me deixa morrer. Não fica. Eu não quero morrer. 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 Obrigado.